a sistema de esgotamento, vamos falar da 9.648 e da 9.649, tá? Então, a 9.648, ela vai falar sobre estudo de concepção. Lógico, é imprescindível a leitura das duas normas. Elas são normas curtinhas, tá? A 9.648 tem cinco páginas e a 9.649 tem sete, tá? E é lógico, tem que saber hidráulica profundamente para que o projeto de dimensionamento saia correto, tá? Hidráulica, fenômeno de transporte, eles são fundamentais. Além um pouquinho do entendimento de fisicoquímica, porque aqui em esgoto, a gente trabalha invariavelmente com produtos que têm, eles têm que ter resistência a produtos ácidos. Porque na decomposição anaeróbica, a gente vai ter formação de gás sulfídrico, gás sulfídrico com água, gás ácido sulfúrico, né? Então, a gente vai ter vapores de gases na tubulação. Então, para a nossa sorte, o PVC, ele não é atacado pelo ácido, tá? Então, a gente tem tubulações aí funcionando mundo afora há mais de 60 anos de tubulações de PVC, tubulações de plástico, tá? De PAD também, funcionando com satisfação, tá? Sem defeitos de ordem estrutural, por conta de ataque ácido. Ao passo que alguns materiais com concreto, se ele não tiver a cobertura de concreto sobre o ferro muito bem estabelecida, o ácido... Já a água já vai atacar as estruturas, né? Já vai oxidar. Mas a gente vai ter um problema agravado pelos vapores ácidos da tubulação, tá? Então, hoje em dia, a gente usa praticamente materiais plásticos e se não forem materiais plásticos, materiais metálicos com tratamento para resistência à corrosão, tá? Então, no estudo de concepção, gente, para a gente iniciar o projeto de rede coletora, ele vai trazer as definições, né? Ele vai tratar lá o despejo, o que é um esgoto sanitário, a gente já discutiu, é água doméstica, eventualmente água industrial e água de infiltração, tá? Ele computa a pluvial parasitária, mas essa pluvial parasitária não deve estar direcionada nas redes coletoras, tá? O esgoto doméstico, que é das casas, das higienes e necessidades, industrial, subprocesso das indústrias, e água de infiltração é água do subsolo, tá? E vai invariavelmente entrar na rede coletora. Ah, aquém das definições, a gente precisa olhar com carinho aqui na norma, e eu vou passar rapidinho já, em relação a quais são os dados que nós necessitamos para fazer projeto, tá? Então, a NBR, ela vai trazer aqui as informações que nós necessitamos, basicamente, para fazer os estudos. Então, nós precisamos de topografia. Gente, os nossos projetos de rede de esgoto, eles são desenvolvidos invariavelmente com base na topografia local. Então, eu preciso do levantamento planeautimétrico, eu preciso da topografia da cidade, tá? Para poder fazer o dimensionamento dos traçados. E além do levantamento topográfico, eu preciso também do levantamento planeautimétrico cadastral. O que é o levantamento planeautimétrico cadastral? Deixa eu pegar aqui o meu rascunhinho. Então, lá vai estar preconizado na norma... Cara, essa letra está minúscula. Eu vou precisar de um levantamento planeautimétrico cadastral. Então, nesse levantamento planeautimétrico cadastral, eu vou precisar de quadras, tá? Levantamento das quadras da cidade, da topografia. E, além disso, eu preciso de informações de tudo que for interveniente à minha área de projeto. E o que vai ser interveniente na minha área de projeto? Por exemplo, eu preciso de outros dados que são relevantes e que devem ser obtidos no levantamento planeautimétrico cadastral. Eu preciso dos levantamentos das redes de saneamento existentes, tá? E aí, quais são essas redes de saneamento existentes? Água, esgoto e drenagem, tá? Eu preciso saber aonde estão passando as redes já existentes de água, esgoto e drenagem, tá? Porque, invariavelmente, durante o meu projeto e quando o meu projeto de esgoto for ser executado, eu vou cruzar com essas tubulações existentes. Então, eu preciso saber onde elas estão para prever custos de retirada dessa tubulação acessória e depois de restabelecimento dela. No caso das redes de esgoto existentes, eu preciso saber os diâmetros dela para saber se eu posso aproveitar essa rede existente ou não no meu projeto de ampliação ou de implementação de novos sistemas, tá? E no caso da rede de drenagem, assim como a rede de água, eu preciso saber onde ela está porque eu vou cruzar com ela invariavelmente, tá? E mais ainda com a rede de drenagem, porque a rede de drenagem, ela vai ter o mesmo princípio de dimensionamento da rede de esgoto. Por gravidade, vai ser direcionada, vai ser disciplinada e destinada às águas para as regiões de menor declividade da bacia hidrográfica, tá? Que invariavelmente vai cruzar com o interceptor de esgoto ou com uma elevatória ou até mesmo com uma estação de tratamento de efluentes. Então, a gente vai se cruzar muito com a rede de drenagem. Além da rede de drenagem, eu preciso ter em mãos, tá? Toda a parte de lógica e telefonia, tá? Nós ficamos sem energia, mas sem fibra ótica a gente não fica. Então, eu preciso saber onde é que estão as redes de fibra ótica, de telefonia, rede de energia enterrada, sem ela existir. Para quê? Para, ao escavar essa tubulação, gás, né? Que o Mato Grosso do Sul passa o ramal de gás. Então, eu preciso saber onde é que estão as tubulações para evitar acidentes ao executar essa rede coletora e também para que eu possa prever no meu orçamento de projeto a remuneração aos serviços que precisarem, porventura, realocar temporariamente essas redes já existentes para fazer a minha rede de esgoto e depois voltar com o negócio no lugar, tá? Ou se eu precisar aprofundar ou arrasar a minha rede coletora, eu preciso ter esse levantamento. E aí, vou além, né? Aí a gente pode incrementar, saber o tipo de pavimento da via, né? Se é asfalto, se é concreto, se é leito natural, se é rua sem asfalto, se a calçada é de mármore, se ela é de granito, se ela é de ladril especial, que a gente chama de ladril hidráulico, aonde estão as árvores, né? Em que lado estão as árvores, aonde está a rede elétrica, tá? Então, as fossas estão aonde? Estão na calçada, né? Nas quadras de esquina, é sempre ideal que o topógrafo indique para você onde está a fossa da quadra de esquina, porque é normalmente na quadra de esquina você começa a rede na altura da primeira fossa da esquina. Você não precisa começar uma rede coletora no cruzamento, tá? Você não precisa começar necessariamente uma rede coletora bem aqui, na esquina, tá? Eu não preciso começar uma rede aqui. Não tem essa necessidade, tá? Eu posso começar uma rede coletora e a gente começa a rede aqui. Faz o projeto da rede começando ela logo na esquina. Não precisa, tá? Não tem necessidade. Se a fossa do cara, vamos imaginar que a fossa da pessoa está aqui, ó. A fossa da pessoa está bem aqui. Eu não preciso perder esses 10 metros de rede aqui. Eu posso economizar. Eu posso começar a rede coletora aqui, ó. Tá? Posso começar logo aqui embaixo sem nenhum problema. Eu economizei 10 metros de rede só nessa brincadeira. Então, normalmente, nas esquinas, é interessante que o levantamento o plano altimétrico, ele também traga a localização dessas fósseis, tá? Aí ele faz a localização e aí a gente inicia a rede efetivamente onde precisa, tá? Então, a NBR vai trazer essas condições. Além disso, tá? Além dessas necessidades, eu estou aqui traduzindo a NBR para vocês, tá? Além dessas necessidades, o que ela vai trazer? A gente precisa saber. Essa norma, ela trabalha a concepção de sistema de esgotamento, tá? Então, é de todo o sistema. O sistema de esgotamento sanitário é a coleta, transporte, afastamento, tratamento e destinação final. Então, a gente vai ter que pescar aqui o que nela é voltado à rede coletora. Então, além do que a gente já falou da topografia, tá? É do levantamento plano e altimétrico cadastral. Leia-se de passagem, gente. Levantamento plano e altimétrico cadastral é o levantamento topográfico mais caro, mais caro a ser feito. Pelo nível de detalhamento que a gente precisa das informações, tá? Hoje em dia, a gente pode usar imagens de drone ou até mesmo imagens de satélite para a gente ter algumas informações. Mas desde que a gente saiba qual a data da imagem. Eu não posso fazer o projeto de uma rede de esgoto aqui de dourados hoje com uma imagem de satélite de um ano atrás, tá? De um, dois anos atrás, tá? A não ser que essa área não tenha tido modificação nenhuma. Mas olha só, por essa imagem de satélite aqui aqui eu estou usando grosseiramente o Google eu sei onde estão as árvores eu consigo contar quantas casas estão aqui o que eu não consigo tirar aqui dessa informação eu consigo tirar o tipo de pavimento só que, por exemplo, eu não sei exatamente qual é a data dessa imagem. Mas aqui eu consigo tirar o tipo de pavimento eu consigo tirar a localização das residências aonde estão os acessórios públicos praças e tudo mais. Então eu consigo tirar várias informações que são, elas não excluem elas enriquecem as informações do levantamento de campo, tá? Então elas otimizam então o uso das geotecnologias ela otimiza o levantamento por altimédio para a gente ter um detalhamento melhor. Agora, estou falando tudo isso aqui, gente nada disso é desculpa pra não ir pra campo. Então, todo projetista precisa visitar pelo menos uma ou duas vezes a sua área de projeto. Uma antes de começar a fazer o projeto e uma outra depois que ele terminar o projeto. Então, pelo menos duas vezes deve-se visitar a sua área de projeto pra você ver, pra você sentir pra você visualizar por onde vai passar a sua rede. Então o projetista deve, mesmo que ele tenha todas essas informações e tenha um topógrafo de maior confiança do mundo é ideal que você visite a localidade. Se for possível, é ideal que você participe de parte do levantamento topográfico do plano altimédio cadastral pra você sentir, pra você conhecer a cidade. Então, resumindo, tipo de pavimento redes de saneamento rede de energia poste aonde estão as ligações domiciliares o que que tem subterrâneo o que que tem elevado onde é que tá a fibráutica energia, drenagem e voa além. Você precisa também de sondagem de solo você precisa saber qual é o tipo de solo em diferentes pontos da sua área de projeto pra você saber qual vai ser o seu tipo de escoramento. Exemplos se o solo for arenoso ele vai demandar maiores custos de escoramento de valo o solo é pouco estável então ele vai lembra você criança brincando lá no parquinho escava, areia volta tá? Então a areia, ela é um solo estável então ela vai demandar mais cuidado com escoramento o solo é argiloso vou gastar menos com escoramento o solo ele é ele é argiloso, arenoso mas ele tem rocha então tem que prever escavação em rocha escavação em rocha é mais caro do que escavação no solo no solo normal, argiloso né? Então tem que se tomar esses cuidados por quê? Porque tudo isso vai incidir em diferença de valores no orçamento não é só fazer um projeto de topografia não tá? e não é só fazer o traçado na hora de a gente estabelecer a orçamentação desse projeto todas essas informações são importantes então eu preciso também eu preciso também possuir aqui nesse sistema sondagem de terreno tá? eu preciso ter uma sondagem de terreno aqui a gente tem uma vista aérea do bairro Cachoeirinha né? aqui embaixo é o BNH quarto plano aqui é o bairro Cachoeirinha eu não lembro de todos os bairros tá? me perdoem mas essa daqui é a ETIP não ETIP essa aqui é a ETI Guaxinim que é a que a gente visita posso estar enganado mas aqui são três reatores anaeróbicos né? um filtro biológico percolador e um decantador nós não visitamos isso ainda por conta da pandemia acho que talvez alguém aqui já tenha ido lá com a gente se alguém já fez estar mas se tudo der certo e a COVID permite nós vamos visitar ano que vem essa ETIP tá? então esses são os parâmetros que são os preceitos da 9.648 tô falando tudo isso mas acessório essa informação é saber projeção populacional e mais do que projeção populacional saber aonde vão estar essas pessoas então aqui eu tenho um exemplo de uma bacia que ela já tá completamente ocupada tá? mas olha aqui por exemplo essa bacia aqui ó tá? ela não tá completamente ocupada ela tem um loteamento aqui ó que tá sendo ampliado e mais eu tenho aqui uma área de lavoura ó que eu não sei se é loteamento ainda ela não foi estabelecida o loteamento mas com certeza ela pode vir a ser loteamento tá? porque tá conurbado com a ampliação urbana aqui então é bem provável que isso aqui já vire um loteamento daqui a pouco então aquela projeção populacional que a gente faz lá aqui em rede coletora de esgoto a gente precisa dar um passo além a gente precisa dividir essa projeção em áreas no mapa pra saber mais ou menos aonde é que vão estar essas ampliações tá? porque aqui o que eu vou fazer? aonde eu tenho rede coletora que eu vou projetar aqui não dá pra projetar rede coletora porque não tem quadro ainda mas eu posso já deixar pontos de espera na minha rede coletora de projeto e em função da vazão de adensamento em tabelas como essa daqui deixa eu só localizar a tabela em tabelas como essa daqui que me dão a população por hectare eu consigo aqui me dá a característica da densidade demográfica por hectare eu consigo prever aqui ó essas tabelinhas me dão então loteamento de alto padrão 100 metros 100 habitantes por hectare bairro bairro de zona central 450 habitantes por hectare então em função desse adensamento em área eu consigo prever qual é a vazão aqui tá? porque aí eu tenho várias ferramentas que conseguem me dar informação de área tá? nesse momento que eu tô apanhando o Google Earth aqui ó é eu quero área em hectares eu consigo aqui ó fazer o cálculo de área em função do cálculo de área vamos imaginar aqui por exemplo que isso aqui seja um futuro loteamento e vai ser mesmo acho que aqui vai ser o não aqui não é o R só aqui é outra área mas ó aqui deu 228 hectares tá? 228 hectares vamos imaginar que lá no plano diretor tá falando que essa região aqui ó com 224 hectares 225 225 hectares ela é uma área de bairro residencial popular então ela comporta ali ó ela tem 225 hectares e ela vai ter ali isso aqui essas inflamações podem estar no plano diretor tá? de adensamento residencial dessas tabelas como essa daqui então o bairro popular ela vai ter ali 150 habitantes por hectare então aquela área ali faz a continha aí vocês comigo 225 vezes 150 essa área saturada 150 habitantes por hectare 225 hectares então essa área saturada aqui pode ter nessa área aqui saturada até 33 mil habitantes se eu não errei a conta tá? então já tem uma estimativa de população aqui dessa área adensada dessa área em frente de plano tá? então eu eu tenho que fazer isso na minha área de projeto então isso aqui dá uma trabalheira danada porque você tem que pegar a tua área de projeto os vazios urbanos e sair distribuindo a população em função de adensamento tá? mas isso aqui porque é isso que me dá um indicativo de onde eu tenho que prever então por exemplo aqui ó nessa área eu talvez tivesse que prever aqui ó a topografia tá caindo parte pra lá e parte pra cá porque aqui tem um rio aqui tem outro rio então por exemplo provavelmente aqui eu tenho um divisor de bacia então metade dessa bacia eu teria que jogar no interceptor por aqui então eu já preparei já prepararia um PV aqui pra receber essa área de ampliação futura quando essa rede chegar quando ela estiver projetada o coletor já tá vai tá lá prontinho pra receber ela tá? então é é uma arte de prever futuro quando a gente trabalha com essa parte de projeção tá? então a 9648 ela trata desses adens então a gente precisa ter o máximo de estudos e informações possíveis da nossa área de projeto pra que a gente não incorra em imprevistos na execução da obra tá? e o projetista não pode ter preguiça de visitar a área de projeto dele tá? o levantamento plano em altimento cadastral com aquelas informações que eu disse elas são imprescindíveis para o projetista fazer o projeto o topógrafo ele é ou engenharia prevençor ele vai ser os olhos do projetista quando ele faz o levantamento mas o projetista deve conhecer a sua área de projeto pra verificar algumas situações tá? largura de calçada pra saber se a rede vai ser feita na calçada ou na rua tá? pra verificar soleiras negativas pra saber se eu preciso aprofundar mais a rede ou não preciso soleira negativa é quando a casa o nível da casa tá abaixo do nível da rua né? então eu preciso saber todas essas especificidades altura do lençol freático principalmente nas regiões onde eu vou passar interceptor então aqui ó por exemplo aqui em Dourados aqui passa o interceptor tá? é eu projetei ele há um tempo atrás pra ele passar aqui ó ele passa aqui na rua ele faz isso aqui aqui passa o interceptor ele passa aqui faz esse caminhamento aqui ó exatamente isso aí mas eu tô com preguiça de desenhar e ele chega aqui na ETE tá? inclusive ele começa um pouquinho mais aqui em cima na Cuiabá ô cacareco ele começa lá em cima aqui na Cuiabá e chega na ETE ele começa mais aqui em cima e começa aqui na Cuiabá bom então interceptor tem normas específicas eu tenho que fazer estudo de vazão pra estabelecer quais são os pontos de extravasão pra esse esgoto não extravasar na rede coletora e nem nos coletores ele extravasa no rio em situações extremas de vazão que não são vazões típicas do interceptor são vazões extras são vazões que elas vão extravasar em eventos chuvosos em que haja interligação de contribuição pluvial parasitária na rede interligação de contribuição pluvial parasitária na rede gente é ligar calha da chuva do telhado das residências no tiro e no serinho do esgoto isso não pode fazer tá? por quê? porque você tem em alguns minutos uma vazão que seria em uma casa uma vazão que seria referente a 10, 12, 13 casas numa residência só porque ela liga o telhado dela numa casa depois eu vou postar pra vocês um artiguinho lá no Moodle que eu escrevi a respeito disso do impacto desse lançamento de água pluvial parasitária na rede coletora de esgoto a Miriam também fez um trabalho ela é veterana de vocês vendo o impacto da água de chuva aqui em Dourados nessa própria ETE tá? apesar de a gente dimensionar os sistemas pra separador absoluto gente infelizmente a vazão varia muito quando chove muito mesmo tá? a gente tem picos de vazão quando ocorre chuva no sistema tá? não era pra ser tão grande assim e é tá? então da NBR 9648 da parte de concepção é isso tá? então vale uma lida mais detalhada nela ela traz informações extremamente relevantes do que precisa dos dados que nós precisamos ter pra começar o projeto tá? pra fazer previsão de custos e pra poder começar a elaboração e aí na sequência nós vamos falar da NBR 9648 mas isso vou fazer em outro vídeo pra não ficar muito longo então até o próximo vídeo e e tchau 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 tchau